A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus Vem lá correr Vem lá correr Vem lá correr Nos dois Jesus 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 Precrasto 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 Vem 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 Amém. 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 E o meio, e o meio, a batalha te unha, a batalha te unha, a batalha te unha, E o melhor, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Amém. 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 Aplausos Aplausos